Olá, apaixonados pelo futebol! Seja bem-vindo! Eu sou o Leno e o assunto agora é os melhores da rodada terceira do Brasileirão 2024. Os jogadores do Flamengo são Luiz Araújo, De La Cruz e Fabrício Bruno. Do Internacional também foi três, Wesley, Mercado e Vitão, do Grêmio Dodge, do Bahia, o Cauli, do Juventude, o Giancarlo e no gol, João Ricardo, o técnico Eduardo Cudê. E tá aí a lista dos melhores da rodada segundo os comentaristas do Seleção Esporte TV e a galera que votou pela internet. E pra você, qual os melhores jogadores da terceira rodada? Deixe seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva pra ajudar o canal e vamos ao vídeo créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos lá, amigos, vamos pra seleção da rodada, para as escolhas dos editores do Seleção Esporte TV. Roda a vinheta! Muitas escolhas foram de João Ricardo. É a segunda vez que ele é eleito na Seleção da rodada, fez pelo menos duas defesas impressionantes do empate do Leão contra o Cruzeiro no Castelão. Você tá vendo elas. A nossa zaga tem o Fabrício Bruno, jogador de Seleção, com a ação muito segura contra o São Paulo. Sete cortes, vão ser cinco de seus duelos. O Vitão, do Internacional. Bem também. Muito bem no duelo com o Foco Lopes, o Foco Lopes não se criou pra cima dele. E o Mercado, outro do Sistema Defensivo Colorado que parou o Palmeiras, Carta-feira, em Barueri. Tem três zagueiros, não faço assim? Tem três zagueiros. Aí o Mateu Ponte é o nosso ala, acertou 84% dos passes e é um jogador contra o Espírito. Mais confiante, é louco. Tomara que o gol tenha... Dela Cruz está na nossa meiuca, participou do primeiro gol, marcou o segundo. Jogando um pouquinho mais de vantagem. Esse é o 9 de 13 duelos. O Dodi, do Grêmio, ganhou chance como titular e comandou o meio-campo com 81% de passos certos na vitória sobre o Furacão. E o Jean Carlos, do Juventude, que decidiu o jogo, com um gol e uma assistência, ou seja, participou dos dois gols da vitória contra o Corinthians em Caxias. Não podia faltar ele. Cauli, olha o que ele fez. E comandou, foi o grande maestro do Bahia, na vitória de virada sobre o Fluminense na Fonte Nova, terça-feira. E o nosso ataque tem Luiz Araújo. Ele, então, no lugar do Cebolinha, marcou um belo gol, ajudou na defesa, num ataque. E o Wesley, sofreu oito faltas, inclusive o pênalti. E marcou o gol da vitória do Inter sobre o Palmeiras. O treinador é Eduardo Cudê. Venceu o Palmeiras fora de casa e começa o campeonato com 100% em dois jogos. Se tiverem cornetas, é agora, hein? João Ricardo, pela segunda vez eleito, seleção da rodada, já havia sido na estreia. Mercado Vitão, Fabrício Bruno. Mateu Ponte, Dela Cruz, Dodi e Jean Carlos. Cauli, Luiz Araújo e Wesley, com Eduardo Cudê no comando. Eu faria duas menções, assim, ao Tietchan. Esse. Eu acho que poderia brigar. Tem cornetas para colocar, mas ninguém. E ao Hércules, volante do Fortaleza, que fez um partidaço também contra o Cruzeiro. Acho que foi até ao lado do João Ricardo, os dois melhores jogadores em campo. Fez um gol bonito também. Acho que eu colocaria esses dois. Eu tinha tido no lugar do Mateu Ponte. Colocaria, tiraria alguém. Jogou de lateral direito? Jogaria. Jogaria alguém? É, assim, é difícil porque eu não vi o jogo do Grêmio. Então, seria injustiça minha com o Dodi, por exemplo, sabe? Então, são menções horórias. A Karina Chandler também merecia uma menção. São só 11, né? É. Não, o time todo mundo. Como o meu time não vai jogar, ele tem 14. E a gente vai fazer na seleção da rodada, para depois chegar na seleção do turno, na seleção do campeonato. É um ponto de partida para a gente ver quem conseguiu mais destaque, quem foi mais regular. Alguma corneta, Ramon? Não, eu ia elogiar. Eu até depois pedi para falar do Cudê. Gostamos de elogios, gostamos de elogios. Porque ele, uma proposta mais reativa contra o Palmeiras, né? E soube defender muito bem e foi efetivo. Não teve o pênalti que o Borré perdeu, mas ele foi muito efetivo. Ele conseguiu armar a equipe do Inter justamente para contra-atacar e ser muito efetivo contra um Palmeiras que é muito forte, por mais que não estava jogando em casa, como o Abel falou, enfim, não era o Alias, enfim. Mas um destaque para o Dardo Cudê, que vinha sofrendo uma pressão grande ela já, né? Vamos eleger o craque da rodada. Submetemos esses quatro nomes para a enquete popular. O Caolin, o maestro da vitória do Bahia sobre o Fluminense, autor deste golaço, já deu spoiler, vai concorrer a gol da rodada também. O Wesley, do Internacional, sofreu esse pênalti que depois o Borré perdeu, marcou o gol da vitória. No dia de desfalques do Inter, o Wesley fez a diferença. Já voou o Wesley bem de novo, né? Não foi bem no Cruzeiro. De banquilo. Dela Cruz e Leido Es, né? Valendo ali em Baruri. Dela Cruz, do Flamengo. Já tinha feito uma bela partida na estreia do Brasileirão e jogou de novo bem no Maracanã. Agora, ele mesmo tem dito que não tinha jogado bem contra o Atlético do Inês, né? Ele deu uma entrevista para a TV do clube e falou que não jogou bem. E o Jean Carlos. Tudo bem que ele teve uma ajuda do Cássio. Mas, um gol e uma assistência na vitória de 2x0 sobre o Corinthians. Vitória inapelável do Juventude. Mas, cada ali contra o Cássio já é um mérito. Fundamental. Na enquete popular, Dela Cruz, do Flamengo, larga com um voto. O que é o craque da rodada para você, Martim? Cauli. Cauli. Um voto para Dela Cruz, um voto para Cauli. Para você, Eric? Cauli. Dois votos para Cauli. Unânime, Cauli. Pela apresentação. Por tudo que ele fez no jogo. Muito inteligente para jogar, muito técnico, muito sutil. Teve duas ou três vezes que ele deixou o atacante do Bahia na cara do gol. Com um passezinho entre os jagueiros. Ele estava suave. Cara, e esse gol, na minha opinião, o Ganso largou a marcação dele. Porque o Flamengo estava equilibrado ali pelo lado direito. O André fazendo essa sobra na frente do Ganso, na linha. Que estava o Ganso aqui. E o André fazendo a cobertura desse lado direito. O Cauli, o Ganso tomba com o Cauli antes. Se vocês repararem, tomba. E aí o Cauli segue andando. O Ganso para e ele se posiciona exatamente ali. Entre linhas e consegue. E aí a bola cai, ele domina muito bem. Pensou no corpo muito bem. E aí dentro da área, perto da área, o Cauli é. E é difícil culpar o Manuel porque o Cauli tem um chute com a direita. É natural ele tentar bloquear? Ali é método do Cauli. A gente não pode culpar o... Ele deu um revival do ano passado. Cauli era figurinha presente nas enquetes, na seleção da rodada. Cauli é o craque da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, para fechar as enquetes, a gente vai para o gol da rodada. São três candidatos. O Caio Alexandre, do Bahia. Puxou para dentro e bateu. Vamos ver de novo, olha. Pela segunda... Cara, é difícil esse chute, hein? O Cauli, vamos ver de novo. Golaço. Eu falo isso. O Ganso só dá aquele guia de ameaçar, pressionar. Você fica ali, desista da jogada e volta, entendeu? Recomece o domingo, segura um pouco mais a boca. Nossa, o Ganso está do outro lado, cara. O Mel, que é centralmente do Cauli. O Luiz Araújo. Só golaço. Só golaço. O Zé Ruiz também entrou durante o jogo, né? A lesão do Cebolinha e o Cebolinha. Inclusive, a lesão que, segundo os setoristas, tirará a Cebolinha do jogo de domingo. Luiz Araújo, 61%. Larga com o voto para o gol da rodada. Era que falaria qual é o gol da rodada. Eu vou seguir com o Cauli. Eu acho que, assim, todos os três são muito bonitos. O do Caio Alexandre e do Luiz Araújo tem uma característica que é a chapada de fora da área, assim, né? No canto oposto. Mas o drible do Cauli me pega muito ali dentro da área, naquele espaço curto. Dribble para a direita, chute com a esquerda. A questão do drible, para mim, no futebol, é uma das coisas mais importantes e mais bonitas, assim. Quando você consegue driblar bem, em progressão, para a frente. Então, eu fico com o Cauli. Ramon? Cara, eu vou de Cauli, Alexandre, pelo... Pelo curto espaço que ele tinha para chutar. A maneira como ele domina, ele tem pouco espaço para colocar força na bola. Ele bate meio que uma chapada para oito de pé. Sabe aquela batida mais reta, assim? E a bola faz, ela faz uma variação bonita, assim. Vai seca, aquela batida seca. Eu vou de Caio Alexandre. Então, é o voto da galera para o Luiz Araújo. O voto do Eric para o Cauli. O seu voto para o Caio Alexandre. Qual é o seu voto, Martinho? Eu indeciso aqui, mas acho que eu vou com o Cauli pelas mesmas razões do Eric. Podemos já computar o seu voto, então? Pode, pode. O Ed Cauli, o gol da rodada fez barba, bigode e cabelo. Porque ele está na seleção da rodada, é o craque. E marcou o gol da rodada. Cauli, o grande nome da rodada 2. Para mim, o Bahia foi o time da rodada. Perfeito. Barba, bigode, cabelo e costeleta. Para mim também, eu só mudei o Botafogo porque eu gostei do primeiro tempo da Botafogo. Mas o jogo em si, o Bahia mereceu mesmo. Domínio, a qualidade do domínio. A execução do movimento limpo, né? E aí finaliza muito bem. Sem chance. E está aí a seleção, os eleitos da terceira rodada do Brasileirão. O Cauli foi eleito o craque da rodada, mas teve os gols também foram muito bonitos. Do Luiz Araújo do Flamengo, do Giancarlo do Juventude. Enfim, altos gols aí para vocês. E essa foi uma breve análise dos melhores da terceira rodada. Deixe seu comentário se eu gostei. Se inscreva. Até o próximo vídeo.